Que galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Abra a boquinha, abra a boquinha, vamos beber agora uma cervejinha Abra a boquinha, abra a boquinha, vamos beber agora uma cervejinha Vamos cantar assim na avenida pra gente brincar, agitar, gente E tal o set, viu? Canta essa canção, essa canção é muito linda Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Se não for de verdade, não presta, é melhor assistir novela Se não for de verdade, não presta, é melhor assistir novela Que galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Galera massa, que galera massa, vou ficar com você nesse carnaval Vamos pintar o set assim gente, com caneta rosa na avenida, pintando o set Tá aqui e acolá, né Sem nenhuma explicação Mas enfim, tudo certo por aí, gente Que galera massa Que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Que galera massa E assim vamos levando nosso bloco Nossas raiz Nossas culturas por aí Cantando e contagiando E você com a gente Fazendo a festa Fazer acontecer, viu É muito lindo Não fica aí parado Vamos te brincar com decência E até que essa quarentena passe Vamos brincar, gente Vai ser um pipoco, viu Que galera massa Que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa Que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Abra a boquinha Abra a boquinha Vamos beber agora Uma cervejinha Abra a boquinha Abra a boquinha Vamos beber agora Uma cervejinha Que galera massa Que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Se não for de verdade, não presta É melhor o que assistir novela Se não for de verdade, não presta É melhor assistir novela Essas canções, gente, elas são muito bonitas Elas vão ser repercutidas, breves Para a gente brincar, né? E a canção em si já diz o que presta e o que não presta Porque tudo que nós fazemos tem que ser de verdade Nada de fingimento, de hipocrisia, de heresias De coisas, de frustrações Temos que ter positividade na mente E cantar de verdade, amar de verdade Abraçar de verdade, beijar de verdade Passar encanto de verdade Cantar e cantar de verdade Isso é muito bom, tá? Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Muito lindo, né? Abra a boquinha, abra a boquinha Vamos beber agora Uma cervejinha Abra a boquinha Abra a boquinha Vamos beber agora Uma cervejinha Se não for de verdade Não presta É o que? É melhor assistir novela Se não for de verdade Não presta É melhor que assistam novela, gente Mas tudo que é feito de verdade Com decência Vale a pena, viu? Até a próxima Curta lá, né? O melhor do Renatinho Mastigável, gente E vai ser assim na avenida Nosso grito de guerra na avenida, né? Nossas festas por dentro de nós Se encontrar qualquer dia Ou qualquer hora Vai ser isso aí, tá? Que galera massa, que galera massa Vou pintar, ou seja Vou ficar com você nesse carnaval Vou ficar com você nesse micareta, tá? Onde que é que nós estivemos, tá? O slogan é isso aí, viu? Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse carnaval Que galera massa, que galera massa Vou ficar com você nesse micareta, né? Muito lindo Abra a boquinha, abra a boquinha Vamos beber agora uma cervejinha Abra a boquinha, abra a boquinha Vamos beber agora uma cervejinha Se não for de verdade Não presta É melhor que assistimos novela, gente Até a próxima Tchau